Salve rapaziada, Fabrício Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente está trazendo um vídeo muito importante para vocês que vai tirar carta, né cara? Vocês que vai para a autoescola tirar a sua habilitação. Hoje eu vou falar para vocês como não reprovar na autoescola, rapaziada. Alguns costumes que você tem que perder e alguns costumes que vai fazer você reprovar na autoescola. E também eu vou passar algumas dicas para vocês do que você fazer a primeira vez que você entra num carro desse, cara. Todas as vezes que você entrar no carro, algo que você não pode esquecer e você tem que fazer para você passar com nota máxima aí na autoescola. Rapaziada, vamos fazendo esse vídeo. Espero que vocês curtam. Deixa muito like, compartilha. Estamos rumo a 17 mil inscritos e a gente vai chegar, se Deus quiser. Estou aqui com o meu polão todo modificado, né? Como vocês podem ver, escapizão, né? A gente depois que tira a habilitação e já está há um tempo já andando com o carro aí, surge aquelas ideias muito loucas aí de tunagem, né mano? Aqueles velozes e furiosos na vida real. Então, rapaziada, hoje a gente vai falar alguns fatores aí que podem fazer você passar na autoescola e alguns fatores que podem fazer você reprovar, cara. Perca esse costume. Vamos fazendo esse vídeo, rapaziada. E rapaziada, bora começar nesse vídeo. Vamos bater uma meta de 300 likes. Será que chega? Compartilha o máximo, deixa muito like. Estamos rumo a 17 mil inscritos e ajudem, mano. Então, bora lá, rapaziada. Vocês que estão indo para a autoescola aí e vai fazer um exame final. Cara, você que não sabe como que é o processo da autoescola lá, a primeira vez que você entra num carro, cara, desse aqui, vamos supor, não precisa ser desse aqui. Como eu estou com esse aqui, vou fazer no polo, mano. Mas, né, vamos fazer uns passo a passo que você tem que fazer. Um costume que você tem que ter para você passar na autoescola aí com a nota máxima. Rapaziada, vocês entrou num carro desse aqui, qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Um costume que você tem que levar em consideração aí para passar na autoescola. O exame final, isso daqui vai pedir muito para vocês, mano. Isso daqui vai ser a nota máxima para vocês. Se vocês não fizerem isso aqui, cara, você já vai estar saindo perdendo ponto. Você não vai nem andar com o carro, já vai sair perdendo muito ponto. E pode levar o caso aí de dar a reprova da sua habilitação, cara. Cara, a primeira coisa, entrou aqui dentro do carro. O que você vai fazer, mano? Tem um monte de coisa, né? O que eu vou fazer primeiramente? Rapaziada, arrume os retrovisores. Os retrovisores é uma nota aí que você não pode esquecer. Vamos fechar na porta aqui? Uma coisa que vocês não podem esquecer é de arrumar o retrovisor em todos os carros que você entra, né, cara? Porque você sai do seu carro e vai entrar em um outro. Claro que o retrovisor vai estar colocado da altura e do jeito da pessoa que dirige o carro. Agora você entrou. Você tem uma altura totalmente diferente da outra pessoa. Você tem a visão totalmente de outra pessoa. Então, o retrovisor você vai arrumar do jeito que você vai conseguir enxergar tanto o trânsito atrás como dos lados ali, né, rapaziada? Então, mano, fiquem atentos em questão de retrovisores. Você entrou no carro, já começa a arrumar o retrovisor para você. Deixando na sua altura, deixando bem amplo aqui para você ver a traseira e as laterais do seu carro. Então, cara, isso daí é uma coisa aí que vai valer muita nota aí no dia que você for fazer o exame final. Então, cara, lembre-se sempre disso. Retrovisores. Entrou no carro, já arruma o retrovisor da autoescola, cara. Coloque para você porque você tem que enxergar tanto do seu lado quanto do lado de lá quanto da traseira. Porque você só não dirige para você. Você dirige para você e para os outros, né, mano? Você tem que lembrar que tem carro a todo momento do seu lado, atrás, na frente. Então, isso daí tem que levar em consideração, rapaziada. A outra coisa que você vai ter que levar em consideração, né, mano? Colocar o cinto. Que cinto é o principal de tudo. Antes de ligar o carro e tudo. Antes de você sair. É um... O cinto é algo de segurança, né, para você. Que você tem que usar, mano. Tem países que... Tem lugares que as pessoas não usam. Costumam não usar. Porque daí, cidade pequena, já é mais difícil o pessoal usar. Mas isso daqui é muito obrigatório. Você está usando. Isso daqui gera multa. Então, se você passar perto de alguém da lei, perto da polícia ou dos caras que ficam no trânsito, você vai levar uma multa de cinto. Porque isso daqui é algo de segurança. Tem todos os carros para você usar para te manter seguro dentro do carro. Colocou o cinto? Arrumou os retrovisores? O que você vai fazer agora? O carro está desengatado, está no neutro, né? Puxado o freio de mão. Então, você vai fazer ali... Você vai ligar o carro, né, mano? Liga o carro aí. Deixa a ignição. Ligou o carro. O carro está ligado, mano. Uma coisa principal aí... Cara, sigam esses passos na sua prova final. E tanto na autoescola, cara. Não perca esse costume, senão você vai reprovar. Esses costumes aqui que você deixa de fazer. De arrumar retrovisor, de colocar cinto, de ver se está no neutro, freio de mão. Isso daí faz você reprovar se você não levar em consideração, cara. Isso daí vale muito o ponto. Primeiramente, o que você vai fazer, né, mano? Já estou aqui com o carro ligado aqui. Os retrovisores arrumados, cinto já botido aqui, né, mano? Totalmente seguro. A outra coisa que você vai fazer, né? É engatar, né? Você vai engatar primeiro ali, né? Para sair. Ao decorrer do tempo da autoescola, você vai aprendendo como que você engata, como que sai. Já falei em alguns vídeos também aí para vocês de como sair com o seu carro numa ladeira. Como sair com o seu carro manter a embreagem, né, mano? Então, vamos lá. Engatando a primeira, né, mano? Você vai pisar na embreagem, vai engatar a primeira, né? E vai deixar tremer o carro. Você que tem muita... Muito medo aí de parar em ladeira e com medo do carro descer para trás, você vai soltando a embreagem até o carro tremer, né? O carro, ele vai tremer. Você vai... Solta o freio de mão. Soltou o freio de mão, as duas mãos no volante e vai saindo com o carro. Olhou nos retrovisores, né? Deu seta. A seta é principal de tudo também na hora que você for sair com o seu carro. Mesmo se você está numa via reta, você tem que dar a seta para estar saindo com o seu carro. Saiu com o seu carro, né? Vai dar uma aceleradinha. Vamos dando a setinha para virar. Não perca o costume de dar a seta também. Você vai, engata a segunda e vamos indo embora. Cara, a seta é algo principal também. Você não pode deixar de dar a seta, cara. A seta faz você reprovar na autoescola aí se você... Se você esquece, cara. Sempre olhe nos retrovisores a hora que você for sair também de alguma vaga. Mesmo que você esteja numa via reta, mano. Você vai sair com o seu carro. Você está parado no acostamento. Você tem que dar a seta para notificar o carro que está vindo atrás. Perceber que você vai sair daquela vaga. Que você vai passar para a via que a pessoa está seguindo. Então, cara, fique muito ciente a isso. Rapaziada, esses são um costume que você não pode perder, mano. Entrou no carro, arrumou retrovisores. Colocou o cinto. Conferiu se o carro está no neutro. Freio de mão puxado, né? Deu a chave. Liga a chave. A seta para sair. Principal. Cara, e fique muito ligeiro em questão a placa também. As placas de trânsito. Todas as ruas têm uma placa de trânsito. Algumas falam que você não pode descer. Outras falam que você não pode subir. Umas falam que não pode parar. Então, você tem que estar muito ciente em questão das placas. Tem que saber as placas também. Porque não adianta você estar dirigindo no trânsito e não conhecer placa. Você vai tomar multa uma atrás da outra. Você vai parar onde não deve. Você vai fazer coisas que não deve no trânsito. E você tem que levar em consideração a isso. Então, fique muito ciente em questão da placa. Você tem que saber um pouquinho das placas. Não precisa saber todas. Mas, sabendo as principais. O par e o E com o X. Essas coisas já são essenciais para você sair no trânsito aí. E saber sobre algumas coisas de trânsito. Não é o bicho de sete cabeças. Mas, são algumas coisas que podem fazer você reprovar na alta escola aí. Se você não souber. Se você não souber, mano. Se você não fazer isso aí que eu te falei aí no vídeo. As primeiras coisas essenciais que você tem que fazer são essas. Então, leve em consideração a isso, mano. Leve em muita consideração a isso aqui. Vai dar tudo certo. Né? As vezes a gente tem umas manias tontas aí de não fazer algumas coisas dessas. E é onde que a gente acaba se ferrando, mano. Acaba se ferrando porque as vezes você vai fazer uma coisa lá que não era para ser feito. Né? Esquece de algumas coisas principais. E isso daí pode... Pode vir com alguma coisa bem drástica, né? Uma coisa que você não estava esperando. Ai! Buracão. E você pode ser reprovado aí se você não fizer esses passo a passo que eu te falei aí. São os passo a passo essencial para você estar fazendo, mano. Entendeu? Então não deixe de fazer. Isso daí que é muito essencial para vocês. Vai dar tudo certo, mano. Fazendo isso daí com calma, com tranquilidade. Vocês têm que levar em muita consideração a isso que... Isso pode acarretar aí uma reprova na autoescola aí se vocês não fizer. E se vocês fizerem esses passo a passo certinho, deixar no seu dia a dia, fazendo isso daí com calma. Entendeu? Sem pressa, sempre arrumando retrovisores, sempre fazendo os passo a passo. Você não vai ser reprovado na autoescola. Mas agora, se você não fizer, aí sim pode acontecer aí uma reprova. Não vai ser legal não, cara. Aí vai ser meio complicado. Mas leve em consideração isso, rapaziada. Fazem isso. Coloque isso daí na sua rotina. Você que vai tirar habilitação. Você que tem custo... Você que já dirige sem habilitação e tem esses costumes besta de fazer algumas coisas que não deve. Isso daí pode levar a reprova aí de você na autoescola, cara. Então preste muita atenção nisso. Às vezes você se sente confiante porque você tem a habilitação na mão. Você já sabe... Às vezes você se sente confiante que você sabe dirigir, né? Não tem habilitação, já tá lá voando, achando que vai passar na autoescola porque sabe dirigir. Às vezes você aprendeu do modo errado. Às vezes você faz... Você dirige. Mas às vezes você dirige do modo totalmente errado. E a hora que chegar na autoescola, a hora que chegar no instrutor, você vai levar uma... Uma reprova. Então fique ciente a isso. Então é isso aí. Fica com o vídeo, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o máximo. Isso aí vai fortalecer demais. Tô aqui pra ajudar vocês e vocês vão passar na autoescola, se Deus quiser. Só não desiste, mano. Vai pra cima. E tamo junto mesmo. Obrigado por tudo, mano. De coração. Deixa muito like, rapaziada. Tamo rumo a 17 mil inscritos. Algumas dicas pra vocês. Se vocês quiserem algumas mais dicas aí de como sair em ladeira, de como dirigir, de como ser a primeira vez que você entra na autoescola, o que você vai aprender. Sobre várias coisas. Você deixa nos comentários que eu vou trazer o vídeo pra vocês. Demorou? Então é isso. Fica com Deus. É nóis. Tamo junto. Obrigado por tudo, rapaziada. Vui, man. Tchau, tchau.